Assistimos à degradação da vida pública. E é precisamente quando a vida pública se degrada que é mais preciso mostrar que no Bloco de Esquerda a política é e sempre será o lugar das causas e das convicções. Não deixamos a política entregue ao calculismo nem a esse pântano em que a verdade e a mentira se confundem. A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância, é uma forma de impaciência, é uma vontade que ninguém pode domar. E por isso vos garanto, os nossos 24 anos, estas 13 convenções, esta sala cheia, são só o começo do Bloco de Esquerda. Aos nossos adversários, para quem é esquerda, aliás, é sempre um projeto condenado, sempre um projeto a prazo, deixam um recado muito franco. Já nos conhecem, é verdade, mas não viram nada da força que vamos saber criar, reinventar, construir, unir. É essa grande força que vemos aqui hoje. Essa é a força que eu vejo nos mais jovens do Bloco, em quem aqui chegou na luta contra a Troika, em quem confiou nesta esquerda para garantir uma geringonça que o PS sempre quis dispensar. É a força de quem se juntou já depois das últimas eleições, porque não aceita andar para trás. É a força das mulheres que exigem no Bloco toda a igualdade que também querem para a sociedade.